Uma imagem por um pouquinho, porque eu gosto. Então vamos lá. Não há uma regra ou um modelo único para a construção de um texto tratativo argumentativo. As possibilidades para iniciar, desenvolver ou concluir um texto desse tipo são muitas e dependem do tema, do conhecimento que se tem a respeito dele, do conjunto de ideias que pretende desenvolver, do enfoque que se deseja dar a elas e de quem escreve. Alguns cursos fazem um projeto pronto de como você pode fazer a redação para você se completar. Mas assim, o que a gente está querendo trabalhar em vocês durante isso não é um projeto pronto. A gente quer trabalhar com vocês os temas, as possibilidades que vocês têm de fazer a redação, os tipos de introdução que vocês podem usar, desenvolvimento, que aí quando for fazer a redação, aí você vai lembrar e automaticamente você vai usar o que for necessário ali. Algumas redações você vai colocar um texto histórico, uma citação, um exemplo. Outras redações você já vai, outros mecanismos, já vai colocar dados estatísticos. Então o que a gente vai fazer hoje e durante o ano é mostrar para vocês quais são as possibilidades que vocês têm para fazer a redação, não precisa se preocupar muito. Quando chegar lá na redação, quando você tem, você vai lembrar e vai fazer automaticamente. Você vai ver o que você acha que dá certo para aquela redação. O que a coisa é conhecer, saber o conteúdo para você, na hora, saber usar, né? Você poder ter conteúdo para você utilizar a redação. Então vamos lá. Princípios de estruturação. Essa parte aqui a gente também já viu na aula passada com a Rejane, né? Quando ela falou para vocês sobre texto dissertativo, argumentativo. O que que se espera de vocês nessa redação do Enem? A primeira parte é quando você vai abordar o assunto, você vai falar do assunto como se a pessoa não conhecesse aquilo. Você vai apresentar o assunto para ela. Lembrando que tem que ser coerente, tem que ser uma coisa lógica, né? Você vai trazer a realidade, mas não fora. Por exemplo, teve um texto que eu peguei. Planeta Terra é formado por pessoas e seres vivos e tal. Isso é para quem essa redação? Para um alienígena, para um extraterrestre? Quem é que não sabe? Planeta Terra é formado de pessoas e seres vivos, animais. Então, assim, você vai explicar um pouco sobre o tema, vai dar um pouco o assunto, mas sem falar muito, sem ser fora do normal. Você vai trazer para a realidade de vocês. No caso, se a gente fosse falar sobre a violência urbana, aquela frase que eu falei antes, o Brasil é um dos países mais violentos. Eu estou trazendo a violência para a realidade do Brasil, colocando informação sobre isso. Então, o que é tese? É a ideia que você vai defender. É a frase que você vai defender ao longo do seu texto. É a sua opinião, seu positivo sobre aquele assunto, tá? Então, ela tem que estar relacionada com o tema, tem a ver com o tema, óbvio. E tem que estar apoiada em argumentos que você vai fazer no desenvolvimento. Você vai justificar e convencer o leitor a concordar com o que você está defendendo, a concordar com a sua tese. Para isso, vocês têm que colocar argumentos convincentes. Cada momento, você vai responder a pergunta por quê? Por que que eu penso assim? Por que que o Brasil é um dos países mais violentos? Eu vou colocar exemplos, vou colocar dados para a pessoa se basear naquilo. Então, quando vocês forem fazer argumentos, não pode ser argumento, ah, a minha vizinha falou tudo. Não, tem que ser coisas convincentes, tem que ser argumentos convincentes. Que as pessoas possam se convencer daquilo que tem a credibilidade, né? Então, vamos lá. Quais são as estratégias que a gente tem para convencer o leitor? Pode usar exemplos. O exemplo da sua vizinha não serve, tem que ser exemplos de casos conhecidos nacionalmente. Nacionalmente, desculpa. Dados estatísticos. Vocês não vão ter os dados estatísticos em mãos lá na aula, vão ser os do, da proposta de redação. Então, você tem que pesquisar muito para vocês terem uma noção de proximidade, né? Pesquisas, fatos comprováveis, invitações de pessoas que entendam do assunto, depoimentos de pessoas especializadas no assunto, alusões históricas. Você pode citar alguns aparecimentos históricos. Por exemplo, quando foi que começou essa questão da violência? Foi com a chegada dos portugueses? Qual é o dado na história que mostra isso? O que aconteceu ao longo da história que confirma o que eu estou dizendo? Comparações entre fatos, situações, épocas e grupos de extintos. Vocês podem comparar os países, como é aqui, como é na Europa. Vocês podem comparar bairros. Pode comparar também a violência em relação às cidades. Mas, como é na cidade interior, que as pessoas podem sentar, podem conversar na calçada e na cidade grande, né? Aqui no hospital, como é que a gente pode sair à vontade, pode. Então, você vai comparar lugares, né? E pode fazer comparações também de épocas, como era antigamente e como é hoje em dia. Então, vocês podem usar essas estratégias para convencer o leitor, tá? A introdução. A introdução, como a gente falou aqui, é quando a gente vai lançar a tese, a ideia principal que vai ser desenvolver. Esses aqui são os principais tipos de introdução que vocês vão usar. É o primeiro parágrafo do texto. É como você vai iniciar o seu texto, tá bom? Então, vamos lá. A introdução vai apresentar um tema, vai fazer um recorte sobre o assunto, trazer esse recorte para a atualidade. Evitem aquelas referências abstratas. Desde os primórdios, na atividade. Procurem um fato histórico, um fato que você comparar com o presente, né? Você pode dizer como é comparado com essa questão, com esse tema, em alguns modos da história do Brasil e do mundo. Daí você pode, vai problematizar, a gente precisa fazer o contexto, né? A ligação entre o texto com a nossa realidade, porque que esse, porque esse tema é um problema para a sociedade, tá? Vou utilizar como base para o próximo parágrafo, que é a argumentação. Então, resumindo, o que você vai fazer na introdução? Apresentar o tema, falar um pouco sobre o assunto, né? Trazendo para a realidade, e se chamar, dizer qual é a ideia que você vai defender, o que você pensa sobre esse assunto, tá bom? Para isso, tem cinco tipos de introdução que você pode fazer. Você pode juntar dois, você pode fazer o que você achar melhor. A primeira delas é você fazer uma tese a partir de uma declaração inicial. Você coloca uma frase declarada, você coloca ou um resultado de relatório, ou uma pesquisa, alguma informação para o leitor, para a partir dele você desenvolver. Que foi o que eu fiz naquela parte do Brasil, né? O Brasil é o país que tem mais violência urbana. Eu fiz uma declaração inicial sobre o Brasil, e a partir disso, eu vou desenvolver o restante do meu texto sobre esse problema no Brasil. Isso aí é uma declaração inicial, uma frase declarativa sobre o assunto. Você está dizendo coisas sobre o tema. Você pode fazer interrogações. Esse aí é utilizado no Globo Repórter. Quem são os professores? Onde viram e fazem? Que são perguntas que eles vão responder ao programa. Vocês podem colocar algumas perguntas sobre o tema, mas que você tem que responder ao longo do seu texto. Você tem que dar todas as respostas, e uma pergunta deve ficar sem a resposta. É no instante. Tem algumas redações que as pessoas fazem assim. Então, você coloca as perguntas e vai respondendo. Por exemplo, você pode colocar duas perguntas e usar os dois parágrafos do desenvolvimento para responder. Exemplo. Essa aqui não é bom usar para o vestibular. Ou então, se você colocar um exemplo, é uma coisa bem curta. Você conta uma história que serve de ilustração para tese. Na redação do Enem, não é bom porque a pessoa que está corrigindo pode achar que você está confundindo os tipos de texto, fazendo a narrativa e fazer o texto dissertativo. Essa citação é obrigatória. Na redação do Enem, você tem uma das propostas, tem uma das competências, que quer que você relacione com os outros, como eu posso dizer, com o restante das disciplinas. Então, nesse caso, você vai fazer uma citação sobre alguém que entende do assunto, sobre o assunto, não é óbvio, e colocar alguma coisa que um especialista for sobre aquilo. Essa citação vai dar maior credibilidade, o seu ponto de vista, tem que ser de uma pessoa que entenda do assunto, de uma autoridade, ou de algum documento respeitado nacionalmente. na redação do Enem de 2020, foi citado muito a concluição. É um documento que inclui muitas coisas, pode pensar dessa maneira. Então, essa citação, você pode colocar logo no primeiro parágrafo, que aí já supra aquela competência, que no caso, é uma das exigências do Enem, você coloca citação, você pode colocar no primeiro parágrafo, no segundo ou terceiro. No caso aí, ele está dando a sugestão para colocar logo na introdução. E a quinta, o roteiro, pronuncia o que pretende fazer para desenvolver, e como vai desenvolver. A violência atinge as idências, os comércios e os turistas. Eu já citei três temas que eu vou abordar no restante da minha redação. Aí eu faço um parágrafo sobre as residências, que as pessoas não podem mais sair da casa, tem que ficar trancada, quase outro parágrafo sobre os clientes, tem que contratar segurança extra, que são assaltados. Faço o último parágrafo sobre os turistas que vêm para cá e acabam tendo violência e sendo assaltados. Então, na introdução, eu já, em uma frase só, eu já fiz um roteiro, eu já disse o que eu iria abordar no restante da redação. Esse tipo de... Porque você mostra para a pessoa que está vendo que você pensou na sua redação toda, que você já colocou na introdução os assuntos que iriam cuidados. Tem que ter cuidado para não ficar repetitivo, mas mostra que você já supri uma das competências que é a organização e a estrutura da redação, tá bom? Então, é um dos tipos de introdução que é muito bom você fazer. Então, os cinco que a gente viu, declaração inicial, as perguntas, né, a citação, e o exemplo que não é bom vocês utilizarem, tá bom? São esses tipos de coisas que você pode usar para começar a sua redação ou que você pode dar na sua introdução. Desenvolvimento é a defesa do ponto de vista. Você vai defender o seu ponto de vista, você vai dizer por que você pensa daquela forma e convencer as pessoas de que aquele é a melhor forma de processar. A pessoa tem que terminar a redação, terminar de ler a sua redação falando absolutamente com você. Então, a parte importante para desenvolver a sua ideia principal vai depender da consistência da organização dos argumentos apresentados. Você tem que colocar argumentos consistentes, não pode colocar argumentos, por exemplo, de violência, vou desviar das aulas. Não é um argumento convincente, né? Então, você tem que colocar argumentos que eles possam convencer argumentos que sejam comprovados para o ler realmente. É isso aí. Então, a gente vai ver quais são os argumentos que a gente pode utilizar, tá bom? São, geralmente, dois parágrafos no desenvolvimento. Você vai dizer por que aquela situação é um problema, o que é que impede de ele ser resolvido. você pode utilizar os conectivos, né? Entretanto, primeira maneira, então, a gente vai ver quais são os tipos. Como a gente falou no início, né? Você pode fazer comparações, estabelecer um confronto entre duas realidades diferentes. Pode ser, mostrar como é, como acontece, comparar o que acontece no Brasil com o que acontece no restante do mundo, ou o que acontece na cidade de interior, com a cidade de capital. Você pode comparar em relação a isso. Pode ser também características físicas, pode ser relacionado também ao tempo, né? Como era antigamente, como é hoje. Então, você pode, um dos argumentos que é muito bom é comparação. Segundo, alusão histórica. Você vai citar algum fato na história, quando foi que começou esse tema, ou então algum fato importante sobre aquilo, tá? Algum acontecimento do passado para explicar o presente. Uma dessas competências do Enem também cobra isso. Então, esse é um ponto muito bom para vocês colocarem na redação de vocês. Argumentos com provas concretas, dados estatísticos, resultados de enquetes, despesas, lucros, vocês não vão ter tudo isso em mãos lá na hora, a não ser os dados da redação do Enem, da proposta do Enem. Mas, se você colocar só a proposta do Enem, a sua nota vai ficar muito baixa. Você tem que colocar coisas, informações a mais. Então, para vocês saberem isso tudo, o que é que tem que fazer? Estudar e pesquisar sobre vários assuntos, assuntos de jornais, ler, pesquisar sobre vários temas, para quando chegar na redação, você ter bastante informação para colocar, tá bom? Argumentos consensuais, aquelas verdades afeitas por todos, que não precisam de comprovação. Então, essa daqui é um pouquinho complicada, porque deixa você no senso comum, que todo mundo escreve. Então, é melhor você trazer informações extra, informações adicionais, do que você utilizar essas verdades consensas. Esse daqui também é importante que vocês coloquem, que é argumento de autoridade ou de exemplo. Vai colocar alguma informação de uma pessoa que entende do assunto, ao ponto de vista, ou sugere imitações de ações de uma autoridade, uma pessoa reconhecida na área do assunto, em discussão. Por exemplo, se a gente vai falar de educação, Paulo Freire, quais são os filósofos, quais são os artistas, quais são os artistas, até políticos mesmo que tenham feito um discurso, que aquela frase dele vai acrescentar na sua proposta, vai acrescentar na sua redação. Então, você vai dizer quem é pessoa, vai colocar expressões como diz o ano, já lembrava o ciclano, então você cita a pessoa, faz um resumo do que ele falou. Lembrando que o que a gente quer aqui é a sua opinião, o seu ponto de vista, você pode citar algum argumento ou alguma citação de outra pessoa, mas de forma reduzida e se posicionar em relação a isso, tá? É importante também conta pontuação pra mim, a gente vai ver bem direitinho quais são para cada um desses. Argumento de presa não é bom a gente utilizar também, fica como aquela parte do exemplo, né? Pra você não colocar parábolas, índice, pra defender a sua tese. Como é um texto dissertativo, argumentativo, se você for contar uma história, contar uma parábola, contar uma lenda, dependendo da quantidade de linhas que você utilizar, a pessoa pode achar que tem traços de outro texto, de texto narrativo, então não é bom vocês usarem. Argumentos de retorção, também a gente não utiliza, porque você não vai pegar o texto, a proposta de redação e utilizar os argumentos deles pra ir contra, pra destruir. Pode usar isso na redação do vestibular. Isso aí é utilizado mais quando você vai escrever carta pra um jornal, pra alguma coisa assim, que você vai contestar ali. Vocês vão poder contestar o que tá escrito lá, tá? Na redação do Enem. Você pode mostrar outro posicionamento, o argumento de retorção, não dá pra ser utilizado. Então, quando você vai utilizar, estruturar o texto de certo tipo argumentativo, você pode diversificar os tipos de argumentos, mas o importante do que é a quantidade, é a utilização de argumentos bem fundamentados, que possam, de fato, persuadir o leitamento. A forma que você vai organizar, você pode fazer um parágrafo de comparação, outro parágrafo com relação histórica, então você pode utilizar vários tipos diferentes de formas de fazer o desenvolvimento, mas você tem que ter base, você tem que ter argumentos consistentes, você tem que ter leitura, por isso que a gente tá cobrando tanto que vocês leiam, que vocês assistam os jornais, que vocês fiquem bem informados, porque aí, quando tiver que chegar lá, você vai saber como, como escrever, vai ter informação, você vai ter bagagem pra colocar, tá bom? Por último, a conclusão, que é o último parágrafo do texto, ou os dois últimos, e tem cinco procedimentos que vocês vão construir. não fiquem tão pilhados com isso aqui, porque a gente ainda vai ver, a gente ainda vai detalhar, é só um resumo geral, tá gente? É só pra vocês já irem se baseando, a gente vai passar o ano todinho vendo tudo isso, tá bom? Então, não precisa se preocupar tanto agora. O que é a conclusão? Você vai elaborar um raciocínio com as ideias que foram expostas no texto, lembrando que a conclusão, ela vai finalizar que você já vinha discutindo antes, tá? Você vai dizer a conclusão pra aquele problema. Lembrando de vocês não colocar coisas que sejam óbvias, né? É pra se conscientizar as pessoas, sério mesmo? Deve fazer uma campanha nas escolas, o governo tem que criar uma lei, é garantir que a lei seja cumprida. Sim, com certeza, mas como é que a gente vai fazer isso? Então, quando vocês forem fazer, vocês têm que fazer uma proposta consistente, você tem que dizer como que aquilo vai ser resolvido, o que vai ser feito, quem é que vai fazer, pra quem aquilo vai ser feito e quem é que vai garantir o cumprimento. Então, essas informações vão colocar na conclusão. Você vai dizer, vai dar uma solução pro problema e você vai detalhar bem como é que essa solução vai ser feita, tá? Isso aí a gente vai ver no decorrer do ano. A proposta de intervenção, tá bom? Então, a gente vai ver agora os cinco tipos de conclusão que vocês têm que fazer, que vocês fazem. Um deles, que é a proposta de intervenção, é o autório, mas você pode colocar dois, por exemplo, você pode fazer a sua conclusão fazendo uma síntese, um resumo do que você abordou o restante do texto, e, mas você não vai colocar o argumento por ele, né, porque senão vai ficar repetitivo. Você vai fazer um resumo de tudo que você falou antes e colocar a proposta de intervenção, a solução do... Agregação, você coloca uma palavra ou uma frase que tenha um valor mais abrangente, você vai colocar uma informação a mais, né, você vai agregar uma informação que resuma o que foi falado anteriormente. Lembrando que, na redação do texto, se você quiser utilizar esse tipo de conclusão, você tem que começar com essa frase e concluir com a proposta de intervenção, que é essa daqui. essa daqui é a mais importante, tá, gente, vale 200 pontos nessa proposta de solução. Então, você vai fazer uma proposta ou uma sugestão para que o problema seja resolvido. Quanto mais concreta for essa proposta, melhor, evitando sugestões vagas, é preciso que todos tomem consciência. Sim, óbvio, como é que isso vai ser feito? Então, só quando cada um de nós fizer a sua parte. Sim, também é óbvio. Então, o que vocês têm que colocar são soluções que dêem para ser executadas, soluções palpáveis. Como é que vai ser resolvido esse problema, isso aí também não precisa se preocupar, porque a gente vai ver uma aula só sobre isso. O que vocês têm que pensar nessa proposta é quem é que vai ser, quem é que vai solucionar o problema, o que vai ser feito, como vai ser feito, para quem que isso vai ser feito, tá, essas são as principais perguntas que vocês têm que responder na conclusão, na sua aula de vocês. tipo de conclusão é uma pergunta, só que na redação do Enem você não deixar perguntas abertas, ela teria que ser retórica. Então, é bom vocês não usarem esse tipo, tá bom? Não, pelo menos não na conclusão, pode deixar nenhum assunto sem concluir, nenhuma pergunta sem responder, teria que ser uma pergunta retórica, que ela já tivesse a própria resposta na própria pergunta, mas aí é melhor a gente não arriscar. E por último, a surpresa também não é bom você utilizar no Enem, né, que é você colocar uma pequena história, uma piada, um pensamento, há mais, mas como a gente está fazendo um texto que é muito, tem todas as regras muito organizadas, não é bom a gente não fazer nenhuma surpresa, né, vamos fazer exatamente o esperado que a gente faça que é melhor. Ou seja, obrigatório, é comum haver, é obrigatório, não é nem, elementos de coesão entre as conclusões e as demais partes do texto. Então, esse elemento fica subentendido, mas na redação do Enem a gente tem que tocar as palavras, a gente tem que utilizar os coesivos. Mas a gente vai fazer uma aula também só sobre isso, você vai usar assim, portando, desse modo, nesse sentido, primeiramente. Então, esses elementos de coesão são muito importantes, principalmente na redação, tá? A gente vai, na próxima aula, a gente vai destrinchar direitinho qual é a pontuação que cada uma dessas coisas vale, como é que acontece para conseguir os mil pontos, como é que vocês vão ser avaliados, tá? Então, pesquisem um pouquinho mais sobre isso, isso que a gente está vendo aqui, respondam a, a, respondam a o formulário, conversa de novo na aula de correção, mas assim, a princípio, tudo que a gente falou aqui, é o que vocês vão precisar fazer na prova de vocês, na redação de vocês, tá? Então, estudem, se informem, leiam bastante, assistam os jornais para que você tenha bagagem, para que vocês possam ter informações para falar sobre o assunto que a prova do Enem colocar para vocês, a gente não tem como saber qual é o tema, então a gente tem que se informar do máximo de temas possíveis, né? Então, é isso aí, para vocês planejarem a redação, eu tenho uma proposta de redação lá na, no formulário, na atividade de vocês, respondam o formulário, façam a proposta, mandem para a gente por foto, por WhatsApp, para a gente começar e já começar e corrigindo, tirando as dúvidas, tá bom? Toda aula a gente vai deixar uma proposta para vocês fazer. Então, beijinhos, tchau, tchau. E aí,